Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Carol Santiago e Suzana Schanardorf conquistam mais duas medalhas para o Brasil no Mundial de Natação Paralímpica de Manchester, na Inglaterra. Cinco atletas da Sujipa defendem a seleção brasileira de judô no World Masters de Budapeste, na Hungria. E ainda vamos ter uma entrevista com Bruno Lopes, técnico do Caxias do Sul Basquete. Bom dia, muito bem, TVA Esportes no ar, cestou com a seleção brasileira de judô. Há pouco começou a disputa por medalhas em um dos maiores desafios da temporada, o World Masters de Budapeste, na Hungria. Neste primeiro dia, nenhum judoca do Brasil se classificou para as finais. Cinco atletas da Sujipa de Porto Alegre estão na delegação. Jéssica Lima, Kathleen Nascimento, Daniel Carnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. Jéssica foi eliminada no primeiro combate pela portuguesa Thelma Monteiro, na categoria até 57 quilos. Em Budapeste, o país será representado por 16 atletas, sendo oito homens e oito mulheres, em busca das medalhas e pontos no ranking olímpico, para Paris 2024. Um ouro no Masters tem o peso de 1.800 pontos no ranking, apenas 200 pontos a menos do que o ouro no Mundial. O caminho rumo ao ouro do World Masters, contudo, pode ser mais complicado, já que a competição é exclusiva para os 36 melhores ranqueados de cada categoria. No Mundial, o leque é mais amplo e entram os 100 melhores. No ano passado, o Brasil teve bons resultados, com Daniel Carnin sendo campeão na categoria até 73 quilos. Maira Aguiar e Rafael Macedo conquistaram bronzes. Vamos falar de basquete? TV Esportes, a gente vai receber agora o Bruno Lopes, que é técnico do Caxias do Sul Basquete. Bruno, que já treinou o Cerrado Basquete nas temporadas 2020 e 2021, e 2021 e 2022 no NBB. Bom dia, Bruno, está conosco aí, bacana, maravilha. Obrigado aí por nos atender mais uma vez aqui no TV Esportes. Bom, como é que tu avalias aí o Caxias Basquete na Liga de Desenvolvimento do Basquete agora? Bom, bom dia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar falando com vocês, ainda mais depois dessa classificação. Não é uma classificação histórica, vamos dizer assim, de 24 equipes chegar na fase final entre as oito melhores equipes do país na Liga de Desenvolvimento, sub-22. Isso é um motivo de muito orgulho, não só para nós da Comissão Técnica, dos atletas, mas como projeto do Caxias do Sul Basquete em parceria com o Recreio da Juventude como um todo. Está não só no adulto disputando há vários anos o NBB, entrando nos playoffs, mas também agora numa categoria de formação, a última, né? Antes de chegar no profissional e a gente está entre as oito melhores equipes do país. Pô, legal, maravilha. Bom, justamente, a expectativa era, o trabalho era justamente, claro, o objetivo de se classificar, era importante, mas foi surpreendente ou não foi surpresa nenhuma? Realmente, na verdade, se trabalhou mesmo essa classificação? É fruto realmente de um trabalho aí de longa data? Ou, como eu disse, não há nenhuma surpresa, não houve sorte, nada? Como é que tu percebe, como é que tu avalias essa classificação, assim, nesse sentido? É, o trabalho foi planejado justamente para a gente brigar por uma vaga, né? A gente sabe que no esporte todos entram com esse objetivo, né? De passar de fase, de conquistar um título. Tinha equipes muito fortes também que ficaram de fora, mas por ser o terceiro ano do Caxias do Sul Basquete no NBB, o primeiro ano teve uma vitória só, se eu não me engano. O ano passado, que eu já estava por aqui, nós conquistamos, nós ficamos por duas vitórias dessa classificação e realmente a gente planejou e montou uma equipe justamente para a gente conseguir alcançar esse objetivo, né? E ir em busca desse objetivo, mesmo, repito, tendo equipes que também montaram com essa ideia e não conseguiram uma dessas vacas. Então, o planejamento foi esse, até porque cada vez mais a ideia do Caxias do Sul é isso, né? Montar uma equipe forte no 22, para esses meninos sub-22 conseguirem cada vez mais estarem atuando no adulto, e não só completando a equipe adulta, e sim atuando mesmo no NBB seguinte. Legal. Bom, tu viesse aí de uma realidade em relação ao basquete lá do Cerrado e agora está nessa realidade agora de Caxias, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já teve aí uma história maravilhosa, né? No basquete, em relação ali a Santa Cruz do Sul, segue sendo aí um local, um celeiro de vários jogadores, jogadores justamente aí para a seleção brasileira. Como é que tu tem percebido, vamos dizer assim, como é que tu tem avaliado essa realidade aí do Rio Grande do Sul, até mesmo a tua realidade que tu vieste antes, e até fazendo até uma, não uma comparação, mas como é que tu, esse projeto do Caxias, como é que tu tem percebido, assim, o desenvolvimento do basquete no Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do basquete no próprio Caxias, né, que está aí se formando também? É, eu vim do Paraná, né, eu sou de Londrina, do Paraná, então eu fui técnico em todas as categorias, no sub-12 eu abuto no Paraná, depois que eu fui para Brasília e agora no Rio Grande do Sul. E é legal ver essas realidades, daí comparando mais com, falando até de estrutura de base, até de federação, a gente vê o Rio Grande do Sul, assim como o Paraná e Santa Catarina, são federações e são equipes que se preocupam com as categorias de base, então a gente tem uma parada estadual bacana aqui, né, de base em todas as categorias, eu consigo, né, dentro da correria do adulto sub-22, tentar acompanhar essas categorias de base também, e a gente vê a preocupação, não só com a federação, mas com as outras entidades de estar buscando isso, de ter categoria de base forte, Caxias do Sul, com essa parceria com o Recreio, tem essa condição de cada vez ter uma categoria de base ainda mais forte para disputar campeonatos nacionais, e falando de estrutura, né, o Caxias do Sul nos dá uma estrutura muito bacana para a gente trabalhar, e isso conta muito, né, não só para atletas, mas também para a comissão técnica, ver toda a estrutura que é dada para a gente conseguir ter uma condição de trabalho bacana. Então, vendo o Caxias do Sul Basquete, até no cenário nacional, né, contra as outras equipes que estão no NBB, a gente vê que todos os atletas que passam por aqui, técnicos e tudo mais, dão muito valor, né, nessa estrutura que é dada do Caxias do Sul Basquete, em parceria com o Recreio, para a gente colocar nosso trabalho em prática. Então, isso faz diferença, sim, né, nos deixa mais tranquilo, mais estruturado, para a gente fazer um trabalho cada vez mais forte dentro da quadra. O Caxias do Sul tem tudo para crescer, não só no adulto, mas também nas categorias de base, junto com o Recreio da Juventude. Bom, maravilha. Bom, agora, né, tem essa fase, essa fase final, antes da estreia, né, tem muito treinamento, como é que dá para pensar essa nova fase, estreia dia 29 de agosto, contra o Corinthians, depois tem Pinheiro, São José, não é jogo fácil, como é que está pensando, justamente, para essa fase, essa próxima fase, a fase final? É, agora é uma briga de cachorro grande, né, são oito equipes, e dentro disso, são dois grupos de quatro, nosso grupo, nosso Pinheiro, São José e Corinthians, passam só dois, e além do passar dois, né, para uma fase semifinal, que seria espetacular, também vale uma vaga no Interligas, que é o torneio sul-americano, da categoria, que os quatro melhores vão disputar, então, esse seria o nosso próximo objetivo, né, antes de uma final, de um título, sabendo as dificuldades, sabendo que a gente pode, vendo os outros jogos, que a gente pode, sim, tentar buscar essas vitórias no grupo, como as três vitórias, como a gente pode perder pelos três, que são equipes muito, muito fortes lá, e principalmente, nós vamos pegar três equipes, do eixo ali de São Paulo, que jogam mais, que tem mais jogos, que estão participando de campeonato, durante essas quatro semanas, mas nós temos, né, essa primeira semana já foi, nós temos mais três semanas, de preparação, para a gente chegar no melhor nível possível, para subir esse nível, realmente, de trabalho, para a gente chegar lá, com condição, de conquistar, primeiro, essa vaga, entre os quatro melhores do país, e consequentemente, participar de um torneio sul-americano, na categoria. Maravilha, Bruno Lopes, técnico aí do Caxias do Sul, Basquete, na fase final aí da LDB. Olha, boa sorte, a gente vai dar de olho em vocês aí, e obrigado mais uma vez, nos atenderem, um grande abraço. Abraço, obrigado sempre, pelo apoio ao nosso basquete. Valeu. Maravilha. Bom, agora no tênis. Bom, foi por pouco, mas não deu aí, para o gaúcho Rafael Matos, nas semifinais, da chave de duplas, do ATP 250, de Kitzbühel, na Áustria. O tenista porto-alegrense entrou em quadra, na manhã desta sexta-feira, no horário de Brasília, de olho num lugar na final do torneio austríaco, disputado em piso de Saibro. No outro lado da rede, os cabeças de chave número 4 da competição, o equatoriano Gonçalo Escobar, e o cazaque Alexander Nidoviasov. Matos e o parceiro português, Francisco Cabral, até começaram bem o duelo, com vitória no primeiro sete, por 6 a 4. A recuperação dos adversários veio no sete seguinte, triunfo por 6 a 3. O desfecho da partida foi então para o chamado super tie-break, e aí, quem se deu bem, foi a dupla Escobar-Nidoviasov, que completaram a virada, fechando o confronto com o parcial de 10 a 7, após uma hora e 28 minutos de disputa. Kutbiel foi o último torneio em piso de Saibro disputado por Rafael Matos nesta fase da temporada. O foco da dupla luso-brasileira agora muda para os pisos duros, já pensando no US Open, o último Grand Slam do ano que começa no final deste mês. Antes, eles devem participar do Masters de Cincinnati nos Estados Unidos, com o início marcado para o dia 14 de agosto. Do Saibro pulamos para as piscinas do Mundial de Natação Paralímpica de Manchester, na Inglaterra. O Brasil disputa 11 finais hoje à tarde. Na quinta, duas atletas que representam clubes aqui do estado conquistaram medalhas. O país faturou mais três pratas, uma delas com a pernambucana Carol Santiago, que compôs o revezamento 4 por 100 metros nado livre. A nadadora do Grêmio Náutico União compete na categoria para atletas de baixa visão e já venceu três provas no Mundial. Já a gaúcha Suzana Scharnardorf, da Associação Esporte Mais, obteve o bronze no revezamento 4 por 100 metros medley. Hoje à tarde, Carol Santiago vai brigar pelo ouro no 100 metros livre S12. Hoje, pela manhã, ela fez o terceiro melhor tempo das eliminatórias com um minuto 3 segundos e 12 centésimos. O Brasil terá duas representantes na decisão feminina dos 50 metros livre S1-S3. Atletas com limitação físico-motora. A gaúcha Suzana Scharnardorf cai na água em busca da sua segunda medalha depois do terceiro tempo nas classificatórias. E na agenda esportiva tem futsal, jogos, estudantis e velocidade. Confira! Sábado de muita emoção e velocidade em duas rodas por trilhas especiais do município de Dois Lagiados. A pequena cidade do Vale do Taquari é palco da quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro Fim. Mais de 100 pilotos devem participar nas várias categorias. Largada está marcada para as 10 horas da manhã no Parque de Eventos Municipal. Seis jogos movimentam a Liga Gaúcha de Futsal neste sábado todos às 8 da noite. Iesco Futsal enfrenta a Age de Guaporé Guarani de Espumoso mede forças contra o Lagoa. A Alaf recebe o Uruguayanense. A MF versus Guarani Futsal. Cerca de Casca joga contra a NBF Cresol e a Afux versus Passo Fundo. Na série Ouro mais seis jogos. No sábado à noite União Independente versus o FSM. Paulista contra a BGF e a APF. Ser Triunfo pega o Rio Granense. A BF versus a VGF e o Barcelona Júlio de Castilho jogará contra o São José. No domingo em jogo isolado da nona rodada Figueira contra Iesco Cerceza. O SET Centro Estadual de Treinamento Esportivo receberá duas modalidades de jogos estudantis neste final de semana. No sábado às oito horas da manhã terá atletismo para atletas de doze, quatorze anos e de quinze a dezessete anos pelo Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul o Sergas. Pela competição no mesmo dia também ocorrerão disputas de ginástica rítmica na Sojipa. O SET também receberá os jogos de basquete masculino e feminino dos Jogos Universitários Gaúchos, os UGS. Os campeões nas duas modalidades garantem vaga nos Jogos Universitários Brasileiros. Vamos ficando por aqui, mas antes um recado importante, a partir da próxima segunda-feira o programa terá um novo horário um pouquinho mais cedo às onze e quarenta e cinco. Aos sábados o TVA Esportes segue ao meio-dia, portanto a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto